Um vídeo de um flagrante de traição em um motel viralizou na internet nos últimos dias. A influência pernambucana Emily Tamara, de 27 anos, rastreou a localização do namorado pelo GPS do carro, entrou no quarto, encontrou ele com uma mulher e compartilhou o registro em suas redes sociais. Segundo Emily, as imagens foram gravadas por um amigo, que saiu com ela para procurar o namorado. Confira! E eu que emprestei meu carro a meu namorado e peguei ele num motel com outra. Após a repercussão do caso, diversos internautas afirmaram que o vídeo foi planejado e que tudo não passou de uma estratégia para ganhar seguidores. Outros internautas, no entanto, prestaram apoio à influenciadora e lamentaram a traição. E você, o que achou desse caso?